Café da manhã cetogênico. Aí você optou por fazer a dieta cetogênica, tá lá empolgado ou empolgada e chegou a hora de ter um café da manhã. Como é que você vai preparar um café da manhã cetogênico? Ou seja, um café da manhã com muita proteína, alguma gordura e zero carboidrato ou pouquíssimo carboidrato. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias eu sou médico, já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha, algumas pessoas se adaptam muito bem à dieta cetogênica. É uma dieta que costuma trazer resultados que são animadores. Entretanto, a grande questão da dieta cetogênica se relaciona com a manutenção no longo prazo. A maioria das pessoas não conseguem aguentar a dieta cetogênica durante períodos longos, a partir de 2, 3, 4, 6 meses. Quem consegue, normalmente tem grandes resultados. Eu acho que vale sempre a pena a gente tentar. Eu já tentei, não me dei muito bem, não sou muito favorável, não costumo recomendar para os meus pacientes. Mas se você se dá bem com a dieta cetogênica, siga em frente. E hoje eu vou te dar uma dica aqui bem legal para você ter um café da manhã cetogênico e que seja gostoso e que você consiga aí manter a sua dieta. Bom, a base da dieta cetogênica, você já sabe, proteínas. Pensando num café da manhã, queijo branco, um ovo frito, de repente um pedaço de carne ou de frango. Para quem já gosta de começar o dia, existe também a possibilidade de você tolerar mais gorduras. Então, por que não aquele bacon no café da manhã? Há quem goste, algum embutido, um presunto, algum presunto parma principalmente. Então, dá para você ter esses alimentos aí no seu café da manhã. Eu sempre digo para ter cuidado com gorduras. Eu sempre vou dizer, quando a gente estiver falando de dieta low carb, dieta cetogênica, eu sempre vou falar para vocês terem cuidado com gorduras. Então, não exagera, não exagera nas gorduras. Lembra que gordura engorda. A grande questão aí no café da manhã cetogênico se relaciona com a palatabilidade. Porque imagina, você todo dia acordar e comer ovo frito, queijo, bacon, carne. Você vai chegar uma hora que vai ficar na mesmice, aquela coisa repetitiva. E muita gente quer dar um gostinho diferente. E aí uma possibilidade é você utilizar no café da manhã algumas frutas. Tem algumas frutas que tem um teor de açúcar mais baixo e que você pode utilizar até para dar um gosto especial aí no seu café da manhã. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu fiz também uma playlist sobre dieta cetogênica. Então, dá uma conferida lá. Tem um vídeo que se chama 7 frutas permitidas na dieta cetogênica. E aí você pode acrescentar, por exemplo, uma das frutas que podem ser colocadas no café da manhã é o morango. Então, imagina, se você colocar um pedaço de queijo com uma porção de morangos. Ou você pode usar o kiwi também. O kiwi também é permitido na dieta cetogênica. Para quem tem acesso, mirtilo, framboesa, também estão dentro. Mas as grandes estrelas, as frutas, que são as frutas mais festejadas por quem faz a dieta cetogênica, são as frutas mais gordurosas. Então, você pode utilizar o abacate, você pode utilizar o coco na sua composição aí do seu café da manhã. Ou você pode temperar o seu ovo frito, por exemplo, com azeitonas. Azeitonas também dão um gostinho especial, também tem a gordura, também vai dar saciedade e faz parte do conceito da dieta cetogênica. Cabe lembrar que é importante se hidratar bastante. Quem faz a dieta cetogênica, rica em proteínas, pobre ou praticamente nula de carboidratos, tem uma tendência a apresentar prisão de ventre. E para minimizar esse efeito da prisão de ventre e você não precisar de medicação para soltar, você precisa ingerir muita água. Quanto mais água, melhor, porque a água vai deixar suas fezes mais hidratadas e, de certa forma, mais amolecidas. Inclusive, quando a gente tem um paciente com prisão de ventre, uma das primeiras coisas que a gente pergunta se relaciona com o hábito de beber água. Normalmente, quem bebe pouca água tem mais dificuldade com relação ao hábito intestinal. Então, lembra de beber muita água, nada de ficar sem beber água. Mas, no café cetogênico, não é só água. Você pode tomar seu cafezinho preto, sem açúcar, ou você pode tomar um chá que você prefira. Nada daqueles chás malucos, tá, pessoal? Não existe chá para emagrecer, eu já falei isso para vocês aqui. Aquele chá normal que você toma, que você gosta, aquele chá que a sua vovó preparava para você. Então, você pode tomar um pouquinho de chá. Água com gás é água. Quem quiser beber um pouquinho de água com gás, também está valendo. E se quiser colocar limão para temperar, o limão é uma das frutas também permitidas na dieta cetogênica. Então, vale a pena, limão é gostoso e, como um tempero, funciona muito bem. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Algumas dicas aí para quem quer ter um café da manhã cetogênico. Até para quem está fazendo uma dieta low carb, associada a um jejum intermitente, às vezes a gente acorda de manhã com fome, vale a pena fazer um café da manhã cetogênico. Eu sempre faço, quando eu acordo com fome, eu faço jejum intermitente todos os dias. E aí, quando eu acordo de manhã e, às vezes, eu estou com fome e eu não quero esperar a fome passar, eu como ovo frito com café preto. É o mesmo café da manhã quando eu acordo com fome. E isso é muito bom, porque, de certa forma, as calorias são tranquilas em termos de número de calorias. As proteínas, junto com a gema, que tem gordura, vai provocar a saciedade, que é o que eu preciso. E a gente não vai atrapalhar de maneira nenhuma com relação ao processo de controle de peso e de emagrecimento. Então, vale muito a pena você ter em mente a possibilidade do café da manhã cetogênico, independentemente, inclusive, se você faz a dieta cetogênica ou se você faz uma low carb, principalmente, como é o meu caso, que eu faço low carb com jejum intermitente. Depois eu vou colocar uns vídeos aqui sobre isso. A junção do low carb com o jejum intermitente. Vocês vão ver que também é bem legal. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, não consegue fazer uma dieta, não consegue manter o foco na atividade física, saiba que o seu cérebro pode estar envolvido nisso. Existem comportamentos que são automáticos e involuntários e que se relacionam com os nossos instintos e com o nosso lado emocional. E para te explicar um pouco melhor sobre isso, eu gravei uma aula especial que você pode assistir apenas clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Não precisa fazer cadastro, nem precisa fornecer um e-mail, nada. Basta você clicar e assistir e eu espero que eu consiga te ajudar de alguma forma, explicando um pouco melhor sobre essa questão toda que envolve os nossos instintos, as nossas emoções e o nosso emagrecimento. E ao final, eu também vou te explicar um pouco sobre o meu método de emagrecer, os quatro passos. E se fizer sentido para você, você vai poder também adquirir o meu curso que se chama Emagreça 10 Kg ou Mais. E com ele, você vai poder aprender a técnica do emagrecimento para você utilizar para o resto da sua vida, para você emagrecer ou para você simplesmente manter o seu peso. Então, está imperdível. Eu espero você lá na aula. Vem comigo e lembra, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.